Fala moçada, tudo bem com vocês? Podcast Sul na área para falar da Série B. Curitiba perde para o CSA no Couto Pereira. Couto Pereira é lotado e dá adeus à disputa do título brasileiro da Série B. Não vai conquistar o tricampeonato, o Botafogo já é o campeão e também perde a oportunidade de entrar já na terceira fase da Copa do Brasil de 2022. Vamos analisar um pouco desta partida que tem aspectos interessantes. A presença da massa coxa branca no Couto Pereira mais uma vez, um recorde de público. Homenagem ao Renato Folador também. A gente vai analisar um pouco da partida. Além dos assuntos tratados no vestiário do Curitiba, Gustavo Morinigo fala do jogo. É aqui no Podcast Sul. Mas se você está chegando pela primeira vez aqui no Podcast, eu peço que você se inscreva no canal e também dê um joinha. Isso é muito importante você dar o joinha, avaliar como positivo aqui o nosso conteúdo. Faz que o Podcast Sul chegue para outras pessoas. Tá certo? Jogo na tarde deste domingo no Couto Pereira. 1x0 para o CSA. O CSA ainda está na briga para tentar ali fazer acontecer e voltar a Série A do Campeonato Brasileiro. Essa é a disputa deste time. Curitiba já conseguiu o seu objetivo, o objetivo da temporada, que era subir. Conseguiu. Brigava pelo título. Liderou a Série B por um longo período e agora na reta final com alguns tropeços fora de casa. E o tropeço deste domingo no Couto Pereira tira as chances do Coxa para o título. O Botafogo já é o campeão da Série B. O Coxa vai se despedir da competição no próximo domingo. Jogo contra a Ponte Preta em Campinas. O jogo vale muito para a Ponte que está lutando contra o rebaixamento. Curitiba já vai com as coisas resolvidas. Conseguiu acesso para a Série A. O jogo, eu tenho que destacar, antes de falar da partida em si, a presença do público. Eu tenho aqui na ficha oficial do Couto Pereira, divulgado pelo Curitiba. Curitiba, público pagante, 32.506 torcedores, público total 33.595, uma renda de 712.482 reais. Esse foi o público no Couto Pereira, mais uma vez lotado. Antes da partida, homenagem, homenagem ao Renato Folador, presidente do Curitiba, vítima da Covid. É o principal responsável pelo acesso do Curitiba. Foi ele quem coordenou todo o trabalho. Apostou no Gustavo Morinigo, na comissão técnica. Eu já disse aqui em outro vídeo. Até no momento que o Curitiba foi eliminado de maneira vexatória do Campeonato Paranaense, não indo para a fase final do Campeonato Estadual, muitos pediam a demissão do Gustavo Morinigo. A diretoria apostou, o Folador apostou e o Curitiba deve esse acesso às ideias, à filosofia implantada pelo presidente Coxa Branca. Na partida de hoje, Curitiba, ao meu ver, me pareceu um time já descompromissado, por mais que tinha ali o apoio do seu torcedor, o jogo aconteceu, criou algumas oportunidades, mas na etapa final o zagueirão do CSA apareceu ali na área, marcando o gol da vitória. O Curitiba não conseguiu reagir, ou talvez faltasse a competitividade, não tem mais o que fazer no campeonato, talvez não estivessem interessados no título. Não dá para saber ao certo, o Curitiba decepciona o torcedor neste domingo, isso é fato, foram lá para ver uma grande partida. O que fica de consolo é que o Curitiba já está na primeira divisão. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui as homenagens ao Renato Folador, mas vamos ouvir o Gustavo Morinigo logo após a partida. Primeiro, antes que nada, estamos muito contentos por o cariño que tem a torcida com nós. Toda a gente aqui de Curitiba, desde o primeiro dia nunca foi diferente. Sempre houve respeito, sempre houve cariño. E, por suposto, que o disfrutamos bastante nós. Isso é inegável. Por sobre o desfute, também somos muito responsáveis no trabalho, procuramos dar tudo. E, como hoje não se nos deu, ficamos enojados, mas nunca desenfocados no que nós buscamos dia a dia. Vamos preparar novamente amanhã para o que vai ser a última rodada. Por suposto que temos que fazer uma boa apresentação. Temos um rival que é forte também, que ganou também o jogo anterior. Então, é assim, é seguir trabalhando, seguir olhando o futuro. O que conseguimos foi a base de sacrifício, a base de todos. O disfrutamos, o aprovechamos, mas não podemos ficar nisso. De novo, Daniel Piva, da Rádio Banda B. Gustavo, o fato do Curitiba não ter ficado com o título da Série B, tem algum impacto no planejamento da próxima temporada, na sua visão? Já que entra na primeira fase da Copa do Brasil, o Campeonato Paranaense. O clube tem esse desejo de colocar um time alternativo, mas tem uma limitação de inscritos agora. Tem algum tipo de impacto para 2022, o fato de não poder ser campeão da Série B? Ou você acredita que não, que são pontos diferentes? Muito obrigado. Não, sim, tem impacto, porque nos tirava a terceira ronda da Copa do Brasil. Económicamente também, íbamos receber um pouco mais. Tem seu impacto. Não vou negar, repito, nós, uma vez que acabou o jogo aqui, contra o Brasil de pelotas, por suposto que nós fomos, mas nos focamos em buscar esse título, de pelear até a última rodada. Não podemos culpar, porque o esforço que se fez foi tremendo. Realmente, sou testigo de uma união, de uma força, de um grupo de gente que quer muito a Clube, que quer muito a Curitiba. E procurou, desde todos os pontos de vista, desde a diretoria até os mais baixos, ou todos os empregados, o plantel de jogadores se brindou ao máximo, foi um ano muito complicado. Uma Série B, a mais dura de todos os tempos, acho que é assim. Assim que, primeiro, tem que disfrutar. O objetivo principal sempre foi ascender, mas, uma vez ascender, buscamos o título e, hoje, lastimosamente, o perdemos. Qual o seu sentimento de todo o elenco ao ver o título da Série B escapar depois do clube ter aberto uma vantagem grande ao longo do campeonato? Obrigada. O vestuario ficou diferente, ficou callado, triste. A comissão técnica também. Todos sentimos, por suposto, que todos queremos ganhar. Hicimos todo o esforço. Não posso reprochar a os jogadores nada. Todos fizeram um esforço terrible. E, lastimosamente, não nos alcançou. Então, temos que continuar trabalhando, temos que evoluir, porque vêm coisas muito mais importantes e mais difíceis. Está aí o treinador Coxa Branca, que tem contrato com o Curitiba até o final de 2022. Fala-se aí nos bastidores que estuda-se aí um acerto entre Curitiba e o técnico. O técnico, o Gustavo Molinico, pode ser que deixe o Curitiba no final da temporada, que procure outros ares, com o objetivo cumprido, fica tudo mais fácil. Mas, ainda isso é incerto. É o que vai nortear o noticiário do Curitiba a partir de agora, uma vez que a temporada vai se finalizando. Agora inicia-se também o planejamento para a temporada 2022. Jogadores que vão renovar o contrato, jogadores que vão chegar ao Curitiba. Tudo isso agora vai ser trabalho de bastidores. O Curitiba agora tem que pensar com cabeça de Série A. Vai jogar a primeira divisão. O Campeonato Brasileiro da Série A começa em abril, então tem aí praticamente cinco meses para o Verdão se planejar. Agora a imagem que chamou a atenção no Couto Pereira, divulgado pela assessoria de imprensa do Curitiba, homenagem ao Renato Fulador. Faixas, familiares receberam ali uma placa do clube, um momento muito bonito para a família do Renato Fulador e também para o torcedor Coxa Branca. Sem dúvida, uma grande perda o Curitiba teve, na comunidade esportiva do Paraná teve, no ano de 2021, com a perda do Renato Fulador. E bem homenageado ali, era um momento propício, um dia de festa, para a equipe do Curitiba. O último jogo da temporada, casa cheia, repito, 35 mil, perdão, 33 mil torcedores, né? 33 mil torcedores no Couto Pereira. Então esse foi um momento bastante bacana. Vamos ouvir aí a voz do Renato Fulador. Eu sou o Renato Fulador Júnior e minha atividade profissional começou aqui dentro. Meu primeiro contrato foi no Curitiba Futebol Clube e a situação que me traz profundo orgulho, né? Eu aprendi no Curitiba, em uma fração de tempo, a conviver com a vitória e com a derrota, quase que simultaneamente. Eu aprendi que ninguém faz nada sozinho na vida, que a união do grupo em qualquer atividade coletiva é fundamental. Acreditem, acreditem e comecem a prestar atenção na mudança de postura. Nós vamos chegar lá. Sem dúvida, vai deixar muita saudade um homem que teve muitas realizações pessoais e também profissionais. O Podcast Sul volta numa outra oportunidade. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, ajude o canal Podcast Sul a crescer, a chegar a outras pessoas. Também avalie com joinha esta transmissão. Tá certo? Até uma próxima! E até a próxima! Tchau!